A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Preciso tomar cuidado. Autoproteção aqui. Amém. 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 Preciso cuidar um de piso por aqui. Amém. Amém. Oh my God. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Dizem que Zeus cresceu nessas cavernas. Tchau. 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 Ah! O que é isso? 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 Tudo pronto para navegar. Mantenham a velocidade. Mantenham a velocidade. O comandante abandonou ele! O que é isso? 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 Amém.